E estava tudo muito frustrado, mas eu tenho um prédio que depois dá uma boa filha da infância, que é o banheiro das crianças, um mundo da infância, que confia com a cama de novo. O jardim do prédio, mas o jardim de almas, de onde aí fazia um jardim de almas, um berço que não presta para um rato. Todo dia a partidas, oito minutos, até para cinco horas. Nós temos que fazer-nos a gritar e a... E é que... Agora, eu quero... Eu quero... ...a innovation... É que a gente não tem nada lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.